Eu gostaria de começar esses 15 minutos evidenciando aqui um fato que é mais ou menos óbvio, mas é bom a gente relembrar, para que ficamos todos na mesma linha de raciocínio. A gente vê que é desnecessário explicar o sucesso do e-commerce, o que o e-commerce hoje representa para a economia mundial as expectativas todas em cima dessa forma de veicular os negócios. Mas eu queria lembrar que o e-commerce e o comércio tradicional, o traditional commerce, eles estão sobre o mesmo paradigma. O que eu quero dizer com isso? Para você ser um comprador de e-commerce, você precisa estar na frente de um terminal, de um computador, de algum equipamento que te permita acesso à internet. Isso não é muito diferente do comércio tradicional, onde você tem que estar fisicamente em algum lugar, numa loja, num balcão, em um determinado local físico, para praticar aquela compra. Com a crescente demanda por mobilidade, nas nossas sociedades, inclusive a nossa brasileira, é uma preocupação muito forte das pessoas. Porque no momento que o usuário, o cliente, se afasta do computador, daquele portal para a internet, as possibilidades de e-commerce, elas simplesmente evaporam, somem, da mesma forma que um cliente potencial quando sai da loja sem comprar nada. O pessoal, as operadoras de telefonia móvel, vem tentando resolver esse problema com muitos esforços, criando a internet móvel. Então, se ouve falar muito de internet móvel, em WAP, em Short Mess, um monte de tecnologias bacanas que, sem dúvida, elas vêm aí endereçar a questão da mobilidade, a questão do acesso de e-commerce, as plataformas de comercialização de e-commerce. Só que o que acontece é que todos nós podemos notar a interface, a interface do terminal móvel, do celular, hoje, por mais que se venham trabalhando os fabricantes, é uma interface muito limitada. Eu diria mesmo, ainda, altamente desconfortável, quando comparada à forma de se fazer e-commerce com o computador. Você não tem browsers, você não tem mouse, o teclado é diminuto, você tem uma dificuldade muito grande de construir palavras, embora existam algumas tecnologias que permitam fazer isso de forma mais inteligente. A questão é que o desconforto e as limitações da interface oferecem uma barreira técnica e cultural muito grande para o sucesso de alguns serviços móveis, entre eles, o e-commerce. Existe a necessidade de um equipamento instalado em cada site. Isso é uma rede, um equipamento em cada site tem que ser colocado. É necessário também alguns equipamentos na CCC, na central, e pelo menos um NOC e um centro de administração viária. Então, não é alguma coisa simplesmente como instalar um software e sair rodando. Como é que isso pode ser feito? Nós temos dois modelos. Uma operadora pode comprar a plataforma própria, requer um senhor investimento, é um investimento pesado e pessoal especializado. Pessoal especializado em localização, não existe hoje uma tecnologia nova e como o Time to Market é um dos fatores. E no entendimento, em fazer essa coisa toda acontecer. É necessário que todos estejam alinhados na forma de pensar, preocupados na melhor maneira de estar viabilizando esses serviços chegarem aos usuários.